Música Começa agora, aqui na Record Marabá, mais um Balanço Geral, o melhor da informação na tela da sua televisão. Com você, Milton Faria. Olá, boa tarde. Nós somos a Televisão Record, canal 50, estúdios localizados aqui na Folha 17, quadra 27, lote 17. Estamos entrando no ar aí com o nosso Balanço Geral, edição desta terça-feira. Não esquecendo que hoje é dia 11 de março de 2014 e todos nós desejamos a você um bom almoço, o melhor da informação vai chegar a partir de agora na telinha da sua televisão. Valeu aí pelo carinho da sua agradável companhia. Hoje aqui no Balanço Geral Marabá você vai ver que animais continuam soltos pelas ruas, enquanto veículos do centro de controle dos zoonoses está quebrado. Empresa que construiu uma escola no bairro Araguaia não teria recebido. Fechou o prédio e deixou alunos e pais revoltadíssimos. Mulher que teve a casa queimada busca ajuda para tirar documentos e viajar para o Maranhão. Confusão no primeiro dia de inscrições ontem para o programa Minha Casa Minha Vida. Policiais militares abordaram uma dupla em frente a uma agência bancária na Velha Marabá e com a dupla foi encontrado um revólver calibre .38. Motoristas que são fretados da Estre, ex-Leão Ambiental, entraram em greve e alegam falta de pagamento. Consumidores da energia elétrica e de telefonia celular contam a partir de ontem com a Anacel. É uma associação a nível nacional que defende os interesses desses consumidores. Além desses assuntos nós temos as manchetes do jornal, o comentário, a opinião, a prestação de serviço, o nosso balanço geral que a partir de agora está no ar. E vamos ao nosso balanço geral, edição desta terça-feira. Do lado de lá das câmeras estão todos aqueles que fazem a televisão que você vê e a gente que você não vê. Está ali a nossa querida Cleidiana Nascimento, sempre simpática, sempre muito profissional. Do ladinho dela aqui a super loura, a super loura Shirley Castro, né? Sempre muito elegante, aquela pose legal, tudo beleza. Todos aqui e o pessoal de exibição, o pessoal do Master desejando a você um bom almoço e agradecendo o carinho da sua agradável companhia. Vamos abrir o programa, né? Animais continuam soltos aí pelas ruas, o que é uma vergonha, enquanto o veículo do centro de controle dos zoonoses está quebrado. Aliás, quando o CCZ está funcionando, beleza, o que acontece? A carrocinha trabalha, os animais são retirados das ruas e de repente aquele telefone toca lá no CCZ. Não, solta o animal aí, é um amigo nosso, é um voto garantido e tal. Não é sempre que acontece. Então, quando o CCZ não está funcionando, pelo menos a linha telefônica lá sossega também, não é verdade? Agora, enquanto isso, do lado de cá a sociedade fica se perguntando. Até quando nós vamos ter essa imagem horrorosa projetada em Marabá por animais soltos no meio das ruas, cachorros em época de procria principalmente, proporcionando cenas aí pelas ruas que nem você está dizendo aqui. Isso sem dizer aí porco, galinha, cavalo e etc. Na tela do Balanço Geral, a informação para você agora. Na semana passada, exibimos aqui na TV Record imagens de cavalos entre os carros na rodovia transamazônica, outros próximos ao portão da Câmara Municipal. Problema gerado pela irresponsabilidade dos proprietários que não colocam os animais em um local seguro e da falta de captura de animais. O serviço de captura é de responsabilidade do Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ. Mas isso não acontece desde dezembro, porque a caminhonete responsável pela captura de animais de pequeno e grande porte está quebrada, assim como o veículo doado pelo Ministério Público, que até hoje está guardado no centro, sem sequer passar pelo serviço de mecânica para detectar qual a origem do problema. Com os veículos quebrados, a maioria dos serviços realizados no CCZ estão paralisados. Os riscos de acidentes envolvendo condutores de veículos e animais de grande porte não são descartados, assim como a possibilidade de casos de raiva animal no município de Marabá. Depois que a matéria foi ao ar aqui na TV Record, conseguimos falar com o prefeito João Salami Neto, que diante de nossa equipe, se comprometeu em solucionar o problema nos próximos dias. É um problema de carro, né? Parece que está tendo um problema de carro lá. Já foi autorizado, quer dizer, então eu acredito que essa semana que vem, no mais tardar, o problema de carro está resolvido, que é uma pronocar rocinha, se não me engano, para poder recolher os animais. Todo mundo gosta de um animal, de estimação, né? Todo mundo gosta. Tem um cachorro, tem um gato em casa, eu próprio tenho três cachorros e um gatinho, uma gata. E sei que todo mundo tem, tem um carinho enorme pelos seus animais. Agora, animal é confinado em casa. Agora, quem usa o trabalho do animal como carroceiro, por exemplo, e, obviamente, solta os seus animais. Isso é um ato irresponsável, porque o que acontece? Vem aí um motoqueiro, vem aí um ciclista, vem aí um automóvel, acaba colidindo com esses animais. Além da perda de vida do animal, porque muitas vezes o animal quebra uma pata, etc., tem que sacrificar, você tem prejuízo. Já teve morte em Marabá, em colisão com animais. Então está na hora de resgatar aí o trabalho do Centro de Controle de Zoonoses, sabe? E fazer com que o órgão, com que a autarquia funcione. O que não pode é continuar como está, por causa de um carro quebrado, separa todo o serviço. Olha, meus amigos e minhas, essa gestão continua perdida, perdida no horizonte, sem saber o que fazer. Vou te contar uma coisa. Amigos do nosso balanço geral, olha, mês da mulher lá na Zucavel Veículos. Olha só, você vai comprar hoje na Zucavel um automóvel ponto atrativo e 1.4, completasso, tem tudo que você... Inclusive airbag, tem trava elétrica, vidro, tem ar-condicionado, tem direção hidráulica. Preço de partida, R$ 45.900. Aquela pequena entrada, aquele financiamento bacana, emplacamento você leva de graça, é hora de fazer um bom negócio. E o Siena EL 1.4 também, ar-condicionado, direção, vidro, trava, airbag, é completinho, R$ 40.900,00 para você aproveitar. Anote os telefones para informações e marcar aquele test drive, 2101-1200 e 91324721. Converse com o pessoal do Grupo Zucatelli e aproveite para dar um presente à sua senhora, à sua filhota, à sua noiva, à sua namorada, elas merecem. Afinal de contas, é o mês da mulher na Zucavel Veículos. Agora, um lembrete, em caso de emergência médica, em alguns minutos, a pessoa pode perder a vida se não for atendido rapidamente. Não é verdade? Um atropelamento, de repente uma colisão. Então, a Lex Emergências existe justamente para prevenir essas coisas. Vida protegida, área protegida, com planos a partir de R$ 25,00 para que você tenha justamente esta segurança. Planos empresariais, planos pessoa física, é importante ter um plano desse que não é plano de saúde, é um plano de emergência. A partir de R$ 25,00. Melhores informações, 3322-2604. Você vai falar com a direção, com o plantão de vendas da Lex Emergências. Uma empresa que construiu uma escola no bairro Araguaia não teria recebido da Prefeitura os devidos. Resultado, fechou o prédio, pegou a chave, foi embora e deixou alunos e pais de alunos absolutamente revoltados. Nós estivemos ontem com a Lei de Andesilva, deu um pulinho lá com as imagens do Paulo Sérgio Santos e você vai ver agora a gritaria lá no bairro Araguaia. Agora aqui na tela do Balanço Geral. A escola de 12 salas de aula teve as obras concluídas no fim de janeiro, mas ainda faltam cadeiras novas. Mesmo assim, as aulas para 1.020 alunos do primeiro ao quinto ano deveriam ter iniciado nesta segunda-feira, dia 10 de março. A escola atende crianças dos bairros Araguaia e Nossa Senhora Aparecida. O problema é que a construtora responsável pelas obras fechou as salas e impediu a arrumação da mobília que permaneceu do lado de fora. A merenda escolar e panelas também ficaram espalhadas no pátio e até a bomba do poço foi carregada deixando a comunidade escolar sem água. Revoltados, pais e alunos pedem providências da Prefeitura. Eu tenho dois filhos. E aí estão sem estudar? Estão sem estudar, como você está vendo, está parado aí. Os professores estão tudo aí dentro, as crianças estão tudo aqui fora porque não tem a chave para nós entrar. As coisas estão tudo jogadas ali fora. Cadê você? Cadê os quilômetros, 500 quilômetros de asfalto que você ia fazer? Na hora de vir pedir voto, vocês sabem entrar, vocês sabem onde é o lugar. Agora na hora de vir, bota pagar. A empresa que fez isso aí, você não paga para os nossos alunos ir para a escola. Todos os colégios já começaram as aulas e nós aqui nunca começamos. Não teve condições de começar a aula lá naquele curral que as crianças estudou. Aí falaram que iam começar aqui, aí só é adiando, adiando, adiando. Aí colocaram que dia 10 ia começar. Não é por culpa dos funcionários da escola, dos professores nem do diretor, que estão todos aí esperando. Mas cadê a chave? Entregaram a chave da entrada da escola para eles, mas não entregaram da sala. Está tudo jogado aqui que nem cachorro, porco, bicho bruto aqui, está entendendo? Os materiais estão todos jogados no chão, as panelas da cozinha, fogão, tudo jogado por o lado de fora porque não teve como botar para dentro. O que ele está fazendo que não trouxe a chave? Até a merenda, até as cadeiras quebradas do outro colégio, está entendendo? Tudo jogado em cima das mesas aí, correndo o risco de pegar um bactério e adoecer nossos filhos. Está entendendo? Mães que estão perdendo bolsa e família por falta de frequência dos filhos na escola. A escola não tem ventilador, não tem nada. Como é que essas crianças vão estudar nessa sala quente? Não tem água, não tem nada. E aí o colégio que é de benefício para as crianças do bairro Araguaia e da Coca-Cola está aí em vão, que é o futuro das crianças do nosso Brasil, que é uma porcaria. A direção da escola não quis se manifestar. Já os alunos... Eu quero estudar. Esse colégio aqui, ó, estava fazendo ainda no outro ano aqui, ó. Não estou fazendo agora. Ó, não estou dando a chave para nós estudar aqui, ó. Nós temos que estudar. A empresa está certa ao pegar a chave, fechar a escola e ir embora? É claro que não está. Os alunos, os pais de alunos, a comunidade não tem nada com isso. A comunidade não tem nada a ver com essa questão entre a construtora e a prefeitura, ou entre a prefeitura e a construtora. Isso é um problema deles resolverem. É um problema para a prefeitura pagar a construtora e acabar com isso. Agora, quem não pode ser penalizado com essa situação são os alunos que estudariam, estudariam o futuro do pretérito nessa escola. Então é preciso que a gestão tome providências, chame a empresa, a direção da empresa para conversar. Eu não sei, até a essa altura dos acontecimentos, o problema já não está resolvido. Essa matéria deveria ter ido ao ar ontem, mas por falta de tempo não tivemos condição de colocar. Tomara que tenham encontrado aí uma solução para o problema, porque é mais uma vergonha para a gente colocar na tela aqui. Com certeza absoluta. Jornal Correio do Tocantins circula hoje a principal manchete, Bando Roubava Tratores. Essa galera aqui são quatro, né? Quatro. Inclusive parece que um deles aqui é menor de idade. Tem até uma mulher envolvida aqui. Essa tchurma aqui roubava trator lá em Tocantins e vinha tranquilamente serelepe para vender os tratores em São Domingos da Araguaia. Essa semana foram flagrados e foram conduzidos diretamente para a delegacia, para a polícia. Olha só, eles foram pegos com duas máquinas pesadas, duas motocicletas, uma pistola, um revólver e uma espingarda, tudo fruto de assalto a uma fazenda em Xambioá, no Tocantins. Você quer conhecer os caras? Você que não comprou o jornal ainda, as figuras ilustres são essas coisas, essas porcarias aí, ó. Foi parar tudo na cadeia. E é lugar realmente para a gente que age dessa forma, né? Vamos esperar agora que permaneçam lá, porque a nossa legislação é tão boazinha que um bom advogado, nem precisa ser um bom advogado não, porque a legislação é que determina, ele vai lá, recebe uma graninha, libera todo mundo e acaba tudo como Dantes no quartel de Aprantes. Isso não é verdade? Ah, meu Deus! Marabá está atrasada na vacinação contra o HPV. Ontem essa campanha aconteceu no Brasil inteiro, foi aberta pela presidente Dilma, inclusive em São Paulo ontem, né? E as meninas de 11 aos 13 anos, nós até mostramos a matéria aqui na semana passada, tem que se vacinar ou devem se vacinar para prevenir o câncer cérvico-uterino, ou seja, o câncer do colo do útero. Então, meninas, procurem aí os postos de saúde e exijam a vacinação, com certeza. É um direito, né, que vocês têm. Cheia atinge mais de 2.500 e Rio desce 14 centímetros. Moradores fazem protesto no dia 2 de abril, lá no bairro da Liberdade. Eu não sei o que é isso, depois a Leidiane vai me contar aqui. Procon fiscaliza tempo de espera em casas lotéricas. Esse cara entra de manhã para pagar uma conta e sai de lá de tarde, né? É o negócio assim, o Brasil está institucionalmente correto, só que as instituições não funcionam. Aqui tem mais, candidatos à casa própria pernoitam em acampamento. Eu vou mostrar essa matéria daqui a pouquinho para você. Ontem até senha estava sendo vendida na fila a 300 reais. E estava lá, inclusive, muita gente que não tinha nada a ver com ontem, porque ontem era dia das prioridades. Aí o pessoal vê na televisão, vê no jornal, mas insiste, teima, vai para a fila e causa confusão. Pode uma coisa dessa? Ah, meu Deus do céu. Sob suspeito, uma denúncia aponta esquema de diárias na Câmara de São João do Araguaia. Ô, surpresa, vou te contar. Esse é o Jornal Corrido do Cantinho, circulando hoje. Aliás, vou deixar um abraço aqui ao Chamô, ao Patrick. Estão agora na era do drone, né? Aquelas máquinas que são aeromodelos controlados e que transportam com câmeras fotográficas ou câmeras de filmagem e obtêm imagens aéreas. É o Correio do Tocantins, aí na modernidade do drone. Um abraço, pessoal. Parabéns aí para vocês. E obrigado aos jornais que chegam no dia a dia do nosso Balanço Geral. Olha, daqui a pouquinho eu vou voltar. Uma mulher que teve a casa queimada busca ajuda para tirar documentos e viajar para o Maranhão. E uma confusão enorme ontem, no primeiro dia de inscrições para o programa Minha Casa Minha Vida, eu mostro já já para você. Amigos do Balanço Geral, nós já estamos de volta aqui na tela da Record. Olha, reclamação e grita dos trabalhadores da HF Engenharia, aquela empresa que trabalha construindo as casas do programa Minha Casa Minha Vida. Todo mundo sem dinheiro. Depois do carnaval, está todo mundo durando o Kid e alegando que a empresa não pagou ninguém. É o carnaval, né, amigo? Agora, a empresa naturalmente vai alegar que é carnaval e que eles também não receberam. Então, é aquela velha história. Quem trabalha para a Prefeitura, quem trabalha para o Governo de Estado e quem trabalha para o Governo Federal, sabe que existem atrasos nos repassos desse dinheiro. Então, quem não tem competência não se estabelece. Quem não tem condição de segurar dois, três meses e aguardar o pagamento, tem que pegar, fechar a porta e ir embora. Porque esse é o jogo. Não deu conta? Não deu conta. Porque existem atrasos, sim. Na área privada, imagina na área pública. Existem atrasos, com certeza. Muitas vezes os repassos atrasam e esses atrasos acabam prejudicando e provocando greves, né? Gente, nós trabalhamos em nome da Farmácia do Trabalhador do Brasil, onde você encontra o medicamento mais barato do território nacional, onde você compra o Elite Mil, que vai dar a você uma nova qualidade de vida. Não é medicamento, é complemento alimentar, não tem contraindicação. E tem mais. Você tem descontos que chegam a 90%, pode também, eu já disse, parcelar as suas compras aí no seu cartão de crédito. E não é só isso, não. Comprando três caixas do mesmo medicamento de uso contínuo, você leva a quarta caixa de presente, não paga nada. Quem faz isso é só a Farmácia do Trabalhador do Brasil. Quem anda imitando a Farmácia do Trabalhador do Brasil aí, não faz isso, não. Quem faz isso é só a Farmácia do Trabalhador do Brasil. Nessa logomarca você pode, com certeza, confiar. Uma mulher que teve a casa queimada, um montão de, uma escadinha de criança aqui na brincadeira, ela teve aqui na televisão a semana passada. E nós resolvemos deixar para colocar hoje esse apelo dela, até porque estava em pleno carnaval, aquela coisa toda. Ela veio buscar ajuda para tentar tirar documentos e até para viajar lá para São Luís do Maranhão. Ela está numa situação, você vai conhecer a história dela agora, na tela do Balanço Geral. Olá, Milton. Nós estamos recebendo aqui no pátio da TV Recom Marabá a dona Diana dos Santos. Ela com seus três filhos, tá? E ela veio aqui pedir uma colaboração da sociedade, do telespectador do Balanço Geral Marabá. Dona Diana, o que a senhora está querendo? Eu estou querendo conseguir meus documentos, meus registros, porque minha casa caiu, o meu documento pegou fogo, aí eu estou precisando do meu documento. Você quer viajar? Quero, então eu estou querendo viajar para o Maranhão, mas só que meu pai e minhas parentes moram em São Luís, a minha avó. Mas como o meu documento é do Cô e Neto, aí não tem como eu dar uma viajada com o Cô e Neto, porque lá não tem um parente, aí fica lá perdida. A colaboração da sociedade que a senhora está querendo é o quê? É dinheiro, é passagem? É o que vem, é que a pessoa vem me arrumar, vem agradecido. Eu estou precisando, e muito nesse lugar poder tirar meus documentos. Você está precisando dos seus documentos para trabalhar? Para me trabalhar também, meus ministros têm documentos, só não eu que não estou tendo. Eu estou precisando de trabalhar, já perdi muito serviço por causa de documentos, meus documentos, eu estou querendo conseguir meus documentos. A senhora falou agora há pouco que a sua casa caiu, como é que a senhora está vivendo com os seus três filhos? Eu estou na casa de uma vizinha minha, agradeço muito ela e o esposo dela, estou na casa deles dois. Aí eles me ajudaram muito, eles estão me ajudando, né? Aí como eles têm os meninos deles, aí não tem como ficar muito na casa deles, então eu quero conseguir arrumar minha casinha. E a senhora está precisando do quê? De material para construir? É, de material para construir minha casinha. Se eles puderem me ajudar. Pode ser madeira? É, pode ser madeira, madeira é melhor ainda, né? Então a madeira, a telha? Isso, a madeira e a telha. Para conseguir meu barraquinho, para botar meu filho embaixo. Porque é ruim, né? A gente fica na casa dos outros e sem ter possibilidade de fazer alguma coisa. As crianças, os pais não ajudam? Não tem, não ajuda nenhum, é só eu mesmo. Pai e mãe é o mesmo tempo deles, esse menino aqui. Então, Milton, você está vendo aí a situação da dona Diana. Ela tem três filhos, o menorzinho tem quantos anos? Tem um ano e dez meses. E a menor tem cinco anos, a outra tem sete. Não, só esse aqui está na escola, esse aqui eu corri atrás para conseguir uma vaga para ela e não consegui na creche. Então, são duas situações que a dona Diana está precisando da colaboração de você, telespectador do Balanço Geral Marabá. Ela está aqui com seus três filhos, a mais velha tem apenas sete anos. Nenhum deles tem pai para ajudar, tá? Na criação, na alimentação, no vestuário. E agora a dona Diana também perdeu a única casa que ela tinha, o único bem material que ela tinha, que era uma casinha ali na Folha 8. Então a casa caiu, porque já estava bastante velha e ela agora está vivendo na casa de vizinhos, na casa de amigos. Então você, telespectador, que puder ajudar, ligue no telefone da nossa produção. É o 3322 4068. Ela está precisando de quê? Ela está precisando de uma passagem para o Maranhão, tá? Não só para ela, mas para as crianças também, que não tem com quem ela deixar. Então ela está precisando viajar para o Maranhão para conseguir arrumar a sua documentação, que perdeu quando a casa desabou, e também de material para construir uma nova casa. Então se você puder ajudar, ligue 3322 4068. Eu volto com você aí no estúdio, Milton. Independentemente do nosso julgamento, porque muita gente julga, né? Por que não vai lavar uma roupa? Independentemente do nosso julgamento, alguém bateu palmas em nossa porta hoje. E a gente como ser humano, todos nós como seres humanos, e Marabá é uma cidade tão solidária, a gente olha para essas situações, e é claro que a gente acaba se condoendo e tentando fazer alguma coisa, porque a gente sempre pode fazer alguma coisa. Se você puder e quiser ajudar, você viu os telefones na tela, o telefone aqui da televisão, 3322 40628. Eu quero dizer que na semana passada, aquele cidadão que veio aqui e pediu uma passagem lá para Paraíba, ele ganhou não só uma, como várias outras passagens. Nós repassamos para ele somente a passagem que ele precisava, e mais R$100 para ele sobreviver no caminho. E não buscamos as demais ajudas de muita gente que telefonou. Eu quero deixar o melhor, muito obrigado aqui da TV Record, da equipe que faz o balanço geral, as pessoas que ajudaram. E lembrar que nós temos o endereçamento dessas pessoas, vamos ligar daqui a pouquinho, e ver se as pessoas querem transportar daquele cidadão para essa senhora as ajudas que chegaram na semana passada. E se você quiser colaborar, ligue para a gente, porque alguém, alguém vai ficar muito agradecido a você. E não tenha dúvida, tem alguém precisando da gente nessa terça-feira, né? Você pode ajudar? A gente sempre pode fazer alguma coisa, né? Condições imbatíveis, é preço que ninguém consegue fazer igual. Hoje na Citylar, LED 32 polegadas, descem juros de R$99,90. Você vai pagar R$999,00 e vai ver televisão em tela grande. Fogão com acendimento automático, cinco bocas, só R$499,00. Kit cozinha mensais iguais de R$44,90. Entra no cartão, cheque ou cardê. Notebook Samsung, meio tera de HD por apenas R$1.399,00. Corra para a loja e compare. O melhor preço com absoluta certeza é na Citylar. Corra para não ficar para trás, hein? E não esquecendo do apoio também do Grupo Revemar, da Revemar Motocenter, da Revemar Automóveis, que são apoios importantes para a manutenção da programação de televisão no ar. Lá pela Revemar Automóveis, um abraço canioso ao Gilberto, ao Winston Diamantino, à Carilene, a todo o pessoal por lá. E aqui na Revemar Automóveis, aquele abraço carinhoso ao meu amigo Abner, que é mecânico competente, a todo o corpo de mecânicos da Revemar Motocenter, ao Félix Spartacus, lá na recepção, ao Rogério Giardini, aí no comando geral da Revemar Motocenter. Vai comprar uma moto? Revemar Motocenter. Vai comprar um automóvel? Revemar Automóveis. São empresas do Grupo Revemar. Olha uma danada de uma grande confusão ontem no primeiro dia de inscrições para o programa Minha Casa Minha Vida. Foi divulgado amplamente pela imprensa que esta segunda-feira, que foi ontem, seria dia somente para prioridades. Gestantes, pessoas com problemas físicos e idosos, mas aí a galera escuta e quer tumultuar. Todo mundo vem para a fila, todo mundo quer uma casa, né? E aí, resultado, ao invés de acompanhar o calendário direitinho, as pessoas atropelam o calendário. Virou confusão ontem, aí no ginásio poliesportivo. Vamos ver os detalhes com a Lei de Anne Silva. A fila começou ainda na sexta-feira. Barracas e banquinhos para garantir uma vaga. O problema é que muitos dos candidatos ali presentes não se enquadravam no perfil de atendimento para o início do cadastramento do Minha Casa Minha Vida. Os dois primeiros dias estão destinados somente para deficientes, idosos e gestantes. Os chamaram as prioridades, que foram prejudicados pela quantidade de pessoas que procuraram o ginásio da 16. Essa mulher, obesa, mal podia caminhar e lamentou não ter conseguido uma ficha. Diante das dificuldades, triste, ela disse que desistiria de tentar uma casa para morar com os netos. Assim acaba rápido demais. É uma falta de respeito, uma falta de consideração. Se diz deficiente, se diz idosos, gestantes, tem que dar para esse pessoal, né? O negócio de dar para a pessoa vir. Eu não tenho condição de vir para cá ficar hoje o dia todinho, anoitecer e amanhecer. Essa jovem grave de oito meses, com lágrimas nos olhos, conta o drama enfrentado. Ela também não havia conseguido chegar próximo de uma senha. A fila lá até onde eu estou vai dar mais de 360 pessoas. E aí, ele falou para mim, que disse que se chegar 360 eu perdo a prioridade. E aí, como é que eu fico? Eu vou perder a casa ou a minha filha? A minha filha está lá na mão dos outros, nem parente não é. E aí, os atestados, está tudo aqui, assistente social, médico, tudo era atestado, mas vale alguma coisa aí? Não vale. Aí, o que vale é se a gente conhecer alguém, eu não conheço ninguém aí. Aí, tu acha que vai para frente desse jeito? Não vai. Eles deviam, pelo menos, separar os que têm mais prioridade dos outros. Ele não faz isso aí. Teve gente que entrou que nem prioridade não tem. E pegou o fichinho e entrou. Quando a gente vai tentar entrar na frente, eles falam em bater na gente, empurra, dá soco na gente. Cadê eles nessas horas que não vêem? Não vêem. Eu falei que estou toda dolorida. Desde sexta-feira, que eu estou com a minha filha internada no hospital, sem dormir, sem comer direito. Ele falou para mim, se eu estiver passando mal, é só eu ir para o hospital e parir. Isso que ele falou para mim, o comandante daí. Até mesmo os deficientes encontraram dificuldades. Dona Bia Cardoso, ela não orientou os guardas qual seria a prioridade cabível para que cabessem todos os portadores de necessidade dos seus lugares adequados. Então, chega aqui e não tem um anúncio. Os guardas estão mal informados. Aí chega aqui e não coloca. Foi obrigado a discutir com o guarda aqui, Dona Bia Cardoso, por causa do seu anúncio. Porque se é a prioridade para o deficiente físico, a qual é lei federal, deveriam os guardas chegar e colocar para dentro e atender toda a população. E, do modo em geral, claro, a qual tem a prioridade. De acordo com o coordenador do programa, a fila está sendo organizada pela guarda municipal e o calendário divulgado pela SEASP está sendo seguido. Nós estamos tentando conscientizar, colocamos ali um som, a pessoa informando, vamos colocar aqui um outdoor na frente, informando os dias de cadastramento. E a nossa organização é que entra na triagem, somente para o atendimento dentro do ginásio, as pessoas que são do perfil de cadastro daquele dia. O estadão não pode alegar que não sabia, porque nós temos aqui hoje várias emissoras de televisão, várias emissoras de rádio, nós temos jornais que circulam no dia a dia da cidade. Então, é aquela história, se houve um calendário programado, a pessoa deve obedecer aquele calendário, porque ontem, por exemplo, além de tumulto na fila, ainda tem os aproveitadores de situação que ontem tentaram vender senha por 300 reais. 300 reais uma vaga na fila para o Minha Casa Minha Vida. Tem muito esperto por aí, não tem? Ou tem aquela... Agora, eu pergunto o seguinte, a Guarda Municipal estava lá, estava na hora da Guarda Municipal interferir, organizar, tirar da fila as pessoas que não eram signatárias do programa ontem, mas aí fica aquela história, não, não vamos arrumar confusão, porque é bororô e tal. Bom, infelizmente, faltou ontem organização, houve essa intempestividade das pessoas que foram para a fila e não havia como controlar o tumulto que aconteceu lá ontem. Uma vergonha a mais para a gente colecionar, sabe, por falta, muitas vezes, de observação da própria sociedade. Uma vergonha que aconteceu ontem. Oi, a Mota, Ferro e Aço! O mercado da construção civil em Marabá dispõe dessa empresa, uma das maiores empresas do Brasil nesse ramo de negócios. Lá você vai comprar tubos galvanizados, vergalhões, arame farpado da Gerdau, pregos, isopor para laje. Você vai comprar tubos galvanizados, eu já falei, tubos galvanizados, vergalhões, colunas pop, etc. Tudo que você precisar em ferro e aço, você vai encontrar lá na Oi, a Mota, Ferro e Aço. Endereçamento na tela para você não perder o endereço. Fica em frente à entrada da Associação Atlética Banco do Brasil. Eu vou voltar daqui a pouquinho. Policiais militares abordaram uma dupla em frente a uma agência bancária na Vera Marabá e ambos estavam com um revólver Calipto 38. Municiado, hein? Motoristas fretados da Estre entraram em greve e alegam falta de pagamento. E consumidores da energia elétrica e da telefonia celular contam agora com a Anacel, que é uma associação que atua a nível nacional. Já, já, você vai saber. E vamos que vamos. De volta aqui na tela da Recó, a Canal 50 é o nosso Balanço Geral Marabá. Daqui a pouquinho, você vai ter o Balanço Geral direto de Belém do Pará com Renê Marcelo. Língua Cumprida, contando tudo o que acontece na capital e no interior do estado, aqui na tela da Record, para você em casa, na hora do almoço. É informação, aliás, o melhor da informação, que não deixa de chegar aí. Tudo que você vê, de um modo geral, na informação por aí, você vê primeiro aqui e no rádio, que são veículos rápidos, né? Com certeza absoluta. Vê os amigos aqui do nosso Balanço Geral. Ah, tem uma mensagem aqui de celular hoje, pelo WhatsApp, né? Deixa eu ver aqui o que a Cleidiana Nascimento está me dizendo aqui. Milton Faria. Olha, hoje nós vamos fazer uma homenagem de aniversário à Ranifera. São os nomes, assim, bonitos, diferentes, né? Pois é, a Ranifera está recebendo uma homenagem carinhosa aí do Tanaite, da própria Cleidiana, dos amigos e amigas aí pelo quilômetro 7. Nesse dia especial, eu quero lhe desejar que você tenha saúde, que você tenha sucesso, que a data se repita por muitos e muitos anos, que você seja feliz hoje e sempre. Parabéns, porque é o seu dia e você é tão especial. Parabéns pelo seu aniversário. Aliás, não é hoje. Me diz aqui, ó, a nossa querida Cleidiana Nascimento. O aniversário foi ontem. Ah, esse bolinho... Nem adianta pedir o bolinho, que esse bolinho não veio. Fala aí, bolinho, minha cara cheia. Cadê o bolinho? Não veio também, né? Vou te contar. Ah, meu Deus do céu. Mas não tem problema, mano. Esse bolo aqui é uma brincadeira, viu, gente? Só uma brincadeira. E deixar aqui também um abraço a todos os aniversariantes e as aniversariantes do dia de hoje. Um abraço carinhoso de todos nós aqui. Feliz aniversário para você, viu? Querido amigo, querida amiga. Tudo de bom para você. Se a galera esqueceu, a gente lembrou. Bom, policiais militares abordaram uma dupla em frente a uma agência bancária na Velha Marabá. Eles estavam com três oitão deste tamanho aqui, municiado. Aí quando a polícia abordou, eles disseram, não, isso aqui é o seguinte, é porque tem a turma aí do lado de lá, que é a turma do contra, e de repente tentam matar a gente, a gente usa essa arma para se defender, né? Você acreditou nisso? Na tela. De acordo com a PM, os dois homens foram detidos quando estavam em atitude suspeita em frente a uma agência bancária na Velha Marabá. A polícia foi avisada por populares. Na abordagem, os policiais encontraram um revólver de calibre .38 em poder dos acusados. Edmilson dos Santos Ferreira e Antônio Divino Pereira Lima foram levados para a seccional. Na delegacia, eles disseram que a arma era apenas para se defender de desafetos dos outros setores da Velha Marabá. Eles são moradores da Rua Barão do Rio Branco, onde moram um grupo rivais a moradores da Vila Canaã e do bairro Santa Rosa. A ideia da arma é porque é o seguinte, os caras vêm e atiram na gente e a gente tem a menor defesa. Vamos, tá? Que essa arma é por causa da confusão lá e aí pronto. O cara que vem atirar no nome. É por causa da confusão, é por causa da confusão, é por causa de briga. O meu lado foi por causa de briga. Estávamos na Velha Marabá, quando recebemos a denúncia da pessoa que estava no carro. informou que os dois estavam em atitude suspeita em frente ao Banco Itaú, na Velha Marabá. Deslocamos até lá e encontravamos mesmo, abordamos eles. No momento da abordagem, o rapaz que estava com a arma tentou sacar, só que a abordagem foi mais rápida que eles ficaram sem ação. Estavam armados, próximo a uma agência bancária. Boa coisa eles não iam fazer. Provavelmente iam fazer um assalto, uma saídinha ou o pedestre que estavam na rua. Aí conduzimos aqui na delegacia a fazer procedimento de praxe. Os acusados foram autuados por poste legal de arma. É o tal negócio, né? Qualquer cidadão brasileiro, desde que esteja dentro da sua cidadania, isto é, não tem antecedente criminal, é um cara de agente boa, tem uma boa profissão, tem casa própria, mora legal, tem uma vida correta, qualquer pessoa pode pleitear o uso de uma arma. Basta procurar a Polícia Federal, ver a documentação necessária, se habilitar com um psicotécnico que vai apurar aí o perfil psicológico e a pessoa vai obter aí naturalmente o seu registro da sua arma e pode pleitear até um porte de arma. Qualquer pessoa pode. Agora, o que não pode é andar com uma arma por aí, com numeração raspada, uma arma que sem endereço, que não se sabe a quem pertenceu, uma arma sem história, na mão de pessoas aí no meio da rua, na cintura e em frente a uma agência bancária. Estão querendo cadeia, não é verdade? Ora, ora, ora. Motoristas que trabalham fretados para a Estre, Leão Ambiental, Estre eu não sei, há uma mudança aí, mas é a mesma coisa, não é verdade? Então, esses motoristas alegam que tem cinco meses, olha a mão cheia aqui, cinco meses, eles alegam que não recebem dinheiro. Resultado, paralisaram a atividade. Você viu a cidade como é que está aí? Estão dizendo aí que os caminhões de recolhimento estão trabalhando, não interessa, a cidade está cheia de lixo, cheia de lixo. Mais uma vez, problema e mais uma greve para alertar as autoridades de Marabá. Veja aí. Boa tarde, Milton. Greve aqui na Estre, empresa prestadora de serviço de coleta de lixo em Marabá. O motivo da greve, nós vamos saber agora. O motivo da greve é porque eles estão com cinco meses sem pagar nós e nós não demos mais conta, nós somos obrigados para parar os caminhões porque está acabando com tudo e promessa todo dia que eles pagarem nós. Nós estamos devendo motorista, devendo casa de peça, borracharia, oficina, e chegou a conclusão que nós não damos mais conta. Todo dia eu dei lá para outro dia e nunca o que aconteceu. E segundo eu ouvi falar que eles vão embora mês que vem e está empurrando nós com a barriga e nós não podemos fazer nada. e nós paremos o caminhão, não estamos fazendo baderna nem nada e vamos ficar aqui até eles pagarem. Quando pagar, nós tiramos nossos caminhões. Os prejuízos são grandes? Os prejuízos são grandes nossos. Os caminhões estão subindo lá com o eixo erguido porque está acabando com os pneus todos nossos e nós não temos mais condição de arrumar caminhão dentro de cinco meses. Inclusive, eu tenho quatro notas fiscais aqui, quatro notas aqui para mostrar para vocês aqui, para reportagem, tem quatro notas. Nós estamos devendo esses impostos para a prefeitura e ninguém pagou e ninguém tinha dinheiro. Teve um amigo meu que vendeu aquele SW4 para pagar a prestação de caminhão porque não tinha condição mais. Ele está devendo para tudo com cinco meses sem receber nada. Entendeu? Aí nós paralisamos porque nós não damos mais conta. E a alegação da empresa, qual é? A alegação que paga hoje, paga amanhã, todo dia só deu para um outro dia, nunca é que passa. Nunca é que paga nós. Vamos conversar com outro aqui e o senhor faz o que? O senhor faz o que na empresa? Motorista. E aí o senhor está sem receber salário também? É, três meses atrasado. Fica difícil? Fica difícil. Fica ruim. Eu e meus colegas, todos direitos, todos parados, sem receber. Está ruim. Pois é, Milton. Então, além de dono de caminhões, também tem os motoristas, os funcionários que dependem desse dinheiro. Eu vou conversar aqui com o seu trabalho de quê? Motorista. E aí, a situação está crítica porque a gente tem família, igual ele falou, cinco meses sem receber. Cinco meses não é cinco dias não, gente. Cinco meses eu lá em casa estou numa situação que já passou do limite. IPVA de carro atrasado, a feira lá em casa, tudo já passou do limite, não tem condição. A gente fala para o pessoal, o pessoal pensa que é brincadeira, mas cinco meses são muito tempo sem receber. Cinco meses, o cara que é um pai de família, cinco meses sem receber dinheiro. Vocês imaginam o que acontece? Fica muito ruim, fica difícil. Caminhão quebra, fura pneu, rasga tudo e a gente não está numa condição que não tem mais condição nem de consertar o caminhão. Então, resolvimos parar. Vou conversar com outro senhor aqui. O senhor também é dono de caminhão? Também, sou dono de caminhão. E acabou o dinheiro, não tem mais nem dinheiro para passar para o motorista. O senhor tem quantos motoristas? Tem quatro. Quatro motoristas. Vocês também não com medo da empresa ir embora e não pagar o que deram? Não pagar o que deram para nós. Porque eles ficam só fazendo promessas. Dia 6 do mês passado iam pagar duas notas. Não pagou. Dia 7 não pagou. Dia 15 não pagou. Dia 28 não pagou. Aí passou para sexta-feira e não pagou. Passou para ontem e não pagou. Aí eles deram uns 0800, a gente liga lá para São Paulo, não sabe nem como, diz que é um atendente que atende a gente lá. A gente pede para falar com o financeiro, eles não passam o telefone financeiro. Aqui eles não resolvem nada mais. Vocês vão paralisar até quando? Até receber. Deixar os caminhos aí, até receber. E se não resolver aqui, nós vamos trancar a estrada do lixão daí. Bom, Milton, nós procuramos a direção da empresa para falar sobre o assunto, mas fomos informados que ninguém se encontra no momento. Você sabe quanto é que custa o contrato dessa empresa por mês em Marabá? Você não sabe não, né? Passa de dois milhões de reais. Com a metade desse dinheiro, basta a metade desse dinheiro, você deixaria a cidade um brinco. Com uma patrulha mecanizada própria, oficinas de manutenção próprias, funcionários próprios da prefeitura e mandar esse pessoal catar coquinho lá em São Paulo. Porque é só problema com essas empresas terceirizadas. Problema em Marabá, problema em São Paulo, problema não sei aonde. Lá no Rio de Janeiro, você viu a greve agora recente, foi greve de Gari, que é da Colurbe do Rio de Janeiro. Então, as cidades que querem manter a tranquilidade da sua limpeza urbana funcionando, elas têm patrulhas mecanizadas próprias. Porque do jeito que está aí, isso não funciona. Não funciona. Primeiro porque há atras de pagamento, houve o carnaval agora, o pessoal fica aborrecido, acaba esperando cinco meses para receber, não recebe. Acredito que a empresa também está tendo dificuldade para receber, então está na hora da gestão parar para pensar que terceirizar não resolve. Tem várias empresas que revendem caminhões aqui, compram os caminhões novos, colocam a gente nossa e acabou o seu problema. É só isso. Mandar esse pessoal catar coquinha em outro lugar. Quem tem que cuidar do nosso lixo aqui somos nós de Marabá. Não é trazer alguém de fora para ganhar dinheiro aqui, não fazer nada. A grande verdade é essa. Consumidores de energia elétrica e de telefonia celular estão contando agora com a Anacel. A Anacel é uma associação que atua a nível nacional defendendo os interesses dessas pessoas que sofrem prejuízos tanto na cobrança de energia elétrica de forma indevida ou considerada indevida, quanto nessa prestação horrorosa de serviço de telefonia celular que nós temos no Brasil. Quem é de Marabá sabe perfeitamente que você pega essas empresas todas aí e coloca no emborná que é tudo farinha do mesmo saco. O serviço é o pior possível. Então essa agência que foi inaugurada, agora essa associação, ela pretende ajudar os consumidores tanto de energia elétrica quanto de telefonia celular que se sintam prejudicados. Veja aí. A sede regional da Associação Nacional de Consumidores de Energia Elétrica e Telecomunicações foi implantada nesta segunda-feira na Velha Marabá. A entidade, que tem como presidente Jardim dos Santos, existe desde 2005 e nasceu na capital Belém. Vai abrangir todo o sudeste do Pará porque a sede de Marabá é uma sede regional, vai incluir todos os 22 municípios aqui ao redor. E com isso nós estamos aí para ajudar o consumidor, as pessoas que quiserem fazer algum tipo de denúncia, podem nos procurar aqui que aqui vai receber todo tipo de orientação. Nós não vamos mutar a empresa porque isso não é nosso papel, mas nós vamos ser um braço forte no elo entre a comunidade e essas empresas que prestam esse tipo de serviço. O prédio fica na rua Lauro Sodré com Antônio Maia, próxima à Igreja Universal. A sede foi aberta ao público ao meio-dia. Esse homem foi o primeiro a buscar atendimento. Ele tinha dúvidas na conta de energia e da Anacel recebeu orientações de como proceder para exigir os direitos de consumidor. Um boleto da Rede Céu porque eu achei que muito alto, muito elevado, inclusive pela orientação dele, ele acha que há alguma irregularidade aqui, né? Então vou procurar ver com mais clareza aqui, procurar meus direitos e ver realmente o que me ampara e o que eu devo fazer, né? Jarder explica que a entidade também disponibiliza assessoria jurídica para os consumidores associados. Tem um departamento jurídico aqui montado em Marabá onde temos advogados competentes para orientar os consumidores, certo? E a pessoa que se associa à Anacel, ela tem algumas regalias. Por exemplo, ela tem um atendimento de 24 horas, onde nós temos modelo de cartas de reclamações, modelo de várias coisas que podem ser cedidas aos associados. Nós temos advogados em caso, por exemplo, um aparelho seu de energia queimar. Você pode vir na Anacel que o nosso advogado faz todo o processo para você para tentar restituir esse bem que foi queimado porque é de energia ou por outra coisa que for erro da concessionária, certo? Então, são muitos benefícios. A pessoa que é associada aqui não é cara, é apenas um preço simbólico. A pessoa paga R$16 por ano para se associar. Então, é um custo muito barato para isso. E com isso, ela vai ter um braço forte do lado dela, uma entidade que vai representar ela e também ações coletivas de partes judiciais, ações cíveis contra empresas de energia e telecomunicações associadas também. Já tem isso aqui no nosso departamento jurídico. Então, vai ser um braço muito forte da comunidade. Espero que com isso a comunidade Marabá ganhe, certo? Nós estamos abertos para receber todas as pessoas que se sentirem lesadas podem vir nos procurar aqui. Eu tenho o maior prazer de atender as pessoas de Marabá que eu sou daqui apesar de Anacel ser uma associação nacional, mas eu vou fazer o máximo possível para ficar presente sempre Marabá que é a necessidade. O Balanço Geral Marabá fica por aqui. Daqui para frente você fica com ele, René Marcelo, o Balanço Geral direto da Record Belém para todo o estado do Pará e também para a sua televisão. E amanhã, se Deus quiser, e com certeza todos nós que fazemos o Balanço Geral, eu, Milton Faria, toda a moçada que faz o Balanço Geral aqui na Record, todos nós estaremos aqui ao meio-dia. Se Deus quiser, e com certeza, não perca o encontro. Boa tarde, até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí